É pessoal, chegamos em Portugal Olha aí Cascais É muito bonito aqui, cara É maravilhoso Vou mostrar um pouquinho pra vocês É claro, em Portugal temos que vir Uma padaria, né? Uma padaria bem conhecida aqui As delícias Portuguesas E aqui temos o Pastel de Nato Pastel de Belém é só em Belém Pessoal, ali é um shopping que tem A estação de Cascais Aí aqui é um centrinho, digamos assim, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Uma das praias aqui de Cascais Olha só como é lindo, cara Olha só que espetáculo esse Olha só Ainda me passou um filme na cabeça Uns 18 anos atrás E a mãezinha estava aqui A mãezinha estava aqui E aqui já são dez e pouco da manhã O pessoal aqui atrás Já começa a organizar O almoço, né? E aí aqui os restaurantes ficam abertos Até tarde Olha só que espetáculo essa vista aqui, pessoal Uma curiosidade aqui de Portugal também Da Europa em geral É que os carros ficam todos na rua Difícil ter garagem Mas o pessoal geralmente deixa sempre na rua Isso é uma curiosidade daqui Vamos acompanhar por aqui E vamos ver Vamos até o pão Tchau Tchau No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Pessoal, I'll try to make you understand where I walked I was there, look There's a small praia there There's a walk around, there's the restaurants I walked here, look And look how it's there É muito lindo, cara Portugal é maravilhoso É muito lindo Bom, vou contar um pouquinho aqui pra vocês aqui É... Na verdade, quando a gente chega assim num outro país Que a gente vai ficar Parece que... Que tudo vai demorar pra acontecer Parece que tudo vai... A gente fica muito, muito, muito perdido Sabe assim? Mesmo já tendo conhecido aqui, já tendo tudo A gente fica muito perdido Porque eu acho que é uma sensação bem diferente É... E aí a gente... Vai procurando uma coisa E vai indo num lugar, né? Conversa com um, conversa com o outro E as coisas vão se acomodando E é assim mesmo Isso é como qualquer lugar do mundo Vai mudar de cidade é a mesma coisa, né? Inclusive, eu fiz um vídeo quando eu tava no Brasil ainda Com uma sensação parecida com a que eu tenho Agora, nesse momento aqui E aí pessoal, como é que tá? Pessoal, eu tô aqui hoje É dia 12 de fevereiro Faltam 10 dias para minha viagem, né? E... Parei aqui num... Num estacionamento aqui Pensando... Esperando a minha filha aqui E... E... Realmente assim É incrível como a cabeça da gente fica Pensando muita coisa, né? Eu não sei se você aí do outro lado aí Se você já... Já saiu da tua cidade E foi pra algum outro lugar Faz nos comentários aí Se você já se mudou Se não se mudou alguma vez Nem que seja na mesma cidade de casa Mudou de lugar Sempre uma mudança é uma mudança, né? Embora eu sei Que essa mudança vai ser pra bem melhor Bem melhor Em todos os sentidos Eu tenho certeza disso Em especial pra nossa filha Que tem 15 anos Que vai estudar, né? Então... Uma mudança sempre gera medo, né? Mas o medo Eu acho que é um medo bom Não é um medo ruim, né? É muito estranho, assim Ainda mais que não é uma... Uma ida pra um lugar de... 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 É muito estranho essa sensação que a gente tem, assim, sabe? Ela... Ela... A gente sente um... Às vezes dá um aperto no peito, assim Dá um aperto No mesmo jeito que dá esse aperto Dá um... Dá uma alegria Dá um... É muito estranho, assim, sabe? Só que... É... Mesmo sabendo É isso que eu tava dizendo Mesmo sabendo que vai ter muitas coisas boas me esperando lá Essa... Essa... Essa angústia, essa coisa Sempre... Sempre tá com a gente, assim, sabe? É muito estranho E... A gente sempre tem Deus, né? Eu acho que a gente tem que acreditar no protetor maior O nosso ser criador aí Que ele é... Sem ele a gente não consegue nada, né? E como eu tô me sentindo ainda aqui em Pelotas, né? Do Rio Grande do Sul E aí, pessoal? Pô, acabei de... O pessoal aqui quase tomou um banho aqui agora Ó... O mar tá que tá! Ali, ó... Ele bate nas pedras, ó... Vou mostrar pra vocês aqui E aí, ó... 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 Tchau, 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 tchau Pessoal, continuamos caminhando por aqui. Lá, aqui, aqui é aquele prédio que eu estava tomando ali antes, lá é a Cascais, e afinal estamos ainda aqui, já estamos em Estoril, este é o cassino do Estoril. É pessoal, cheguei aqui no fim, pelo menos no fim de onde a gente consegue caminhar. Vamos ver, vamos ver aquela escadinha ali, eu acho que aqui é São João do Estoril. E aqui vamos correr para não se molhar né, uma escadinha pequena aqui ó. Estoril. 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 Obrigado.